Então pessoal, dando continuidade aqui a resolução de questões do concurso para professor de matemática do ensino médio Estamos com a prova da FGV para professor de matemática do estado de Pernambuco, que foi aplicada no ano de 2016 Então fala assim, questão 22, lembrando que as questões de matemática começaram na 21 As outras eram conhecimentos gerais e sei lá o que danado é Questão 22, o gráfico da função y igual a f de x é uma reta Aí você pode pensar, eita, então é uma função do primeiro grau Se é uma reta é uma função do primeiro grau Cuidado, viu? Nem toda reta é expressa por uma função do primeiro grau Toda reta é expressa por uma função afim Qualquer dúvida em relação a isso, deixa nos comentários que a reta discuta Sabe-se que f de menos 3 vale 5 e f de 12 vale 10 Ele quer saber f de 2016 Então uma coisa eu sei, se é uma reta é porque é uma função afim E uma função afim é do tipo f de x igual a mx mais m Isso daqui é uma função afim E quando é que a função é do primeiro grau? É quando é uma função afim com o m diferente de zero Porque se o m for zero, passa a ser uma função de grau zero Porque aqui vai ficar uma função constante Não é o caso aqui Pode ser que essa função seja constante Porque o m pode ser zero Nada impede Vamos calcular ele para saber Então, vejam só Ele diz que o f de menos 3 é 5 Então, f de menos 3 é igual a quanto? Onde tiver x eu coloco menos 3 Então fica menos 3 vezes m Então fica menos 3m mais n Que tem que dar igual a 5 Você diz que f de menos 3 é 5 Daqui eu posso isolar o n n é igual a 3m mais 5 Está aqui a minha primeira equaçãozinha Agora ele diz também que f de 12 é 10 Então, onde tiver x eu coloco 12 Fica 12m mais n igual a 10 Então, n é igual a menos 12m mais 10 Obtive aqui minha segunda equação Vou chamar de 1 e vou chamar de 2 Resolvendo esse sistema pelo método de comparação Eu posso simplesmente igualar o segundo membro da igualdade Então vai ficar assim 3m mais 5 é igual a menos 12m mais 10 Jogando m para o primeiro membro Quem não for m para o segundo Fica 15m igual a 5 Então, m vale 5 sobre 15 Simplificando Fica 1 sobre 3 Que é o valor de m Eu posso pegar esse valor de m E jogar em qualquer uma das duas equações Vou jogar na de cima mesmo A equação de cima Temos que m é igual a 3m mais 5 Então, n é igual a 3 vezes m Mas eu já encontrei o m aqui 1 terço Então, 3 vezes 1 terço Mais 5 Então, n é igual Corta 3 com 3 Fica 1 mais 5 6 Portanto, n vale 6 Eu sei ainda que A minha função Ela é do tipo F de x Igual a Mx mais n Eu já sei quem é m e quem é n Ficou fácil 1 terço de x Mais 6 Mas ele quer F de 2016 Ou seja Fica 1 terço Vezes 2016 Mais 6 2016 Dá para dividir para 6 Então, aqui deu 672 mais 6 Somando aqui Dá 678 Vamos ver se tem alguma resposta Vamos lá 678 Letra D Então, uma questão aí Envolvendo função Afim Te recordo mais uma vez Função afim E função do primeiro grau Não é a mesma coisa A função afim Ela é do tipo F de x Igual a Mx mais n Mn reais Na função do primeiro grau F de x Igual a Mx mais n Mn real E o m É diferente de zero Então, tem essa diferença aí Sucinta Que pode ser uma casquinha de banana No teu caminho aí Curta o vídeo Se inscreva no canal E até a próxima Tchau, tchau